Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Acabamos de iniciar esse vídeo porque o outro foi encerrado Porque nós apanhamos da prima nervosa A prima ficou nervosa Eu não tava nem olhando na cara dela Ave Maria O negócio aqui tá pão aqui, hein, brother Tá piscando, tá gravando, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Boa noite, boa noite, quem fala aqui é Kreber, olha aqui o inferno Salve Falamos aqui de São Paulo, essa loucura total Lembrando aí dia 29 de março, temos uma doação Marcado um compromisso sério, eu vou ser Mike Salve, salve Eu vou ser Mike e doutor Michel Pompeu Ai, tirando fotinho as duas juntas Então temos esse compromisso aí Dia 29 de março A partir das 8 horas da manhã Você pode chegar um pouco mais cedo para Evitar aquela burocracia, né De esperar muito Mas contamos com vocês aí Vai ser um ato bem legal Estamos mobilizando aí o Brasil inteiro Vocês que estão em outras capitais, outras cidades Que tem hemocentros aí De Santa Casa e Hospital das Clínicas Façam aí uma mobilização E façam sua doação aí Na sua cidade A mina veio me agredir, tio Eu nem olhei para a cara dela Ai, caralho Salve, salve Só no rolê, né Só no rolê, estou indo para casa E aí, beleza? Certinho Certinho Pode descansar, cara Estou indo Finiste os clientes lá da loja Gente boa Falou, Vi Finiste os clientes lá da loja Apanhando da prima, tio Obrigado, obrigado Obrigado Ah, isso que esses rolês canso também, filho. Oi, 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 oi é foda, hein, tio? Ai, caralho, porra, viu o tamanho do bagulho, tio? Era uma cara, era monstros. E o Love Love tá daquele jeito, vixe! Mãe! 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 O negócio aqui também tá louco, hein, tio? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tá de brincadeira, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.